O quadro Tira Dúvidas de hoje mostra a pergunta do menino João Augusto durante a primeira Copa de Marcha de Campos Gerais em Minas. Veja! Sou João Augusto Mearelli Carvalho, sou estudante. Queria saber quais são as técnicas para ser um bom cavaleiro. João, para ser um bom cavaleiro, primeiramente não tem muito mistério. A gente tem que sempre estar montando nos animais, praticar bastante a montada. Montar tanto na cela quanto no pelo para poder pegar o equilíbrio, para poder ter o assento principalmente. Claro que associar essa montada sempre com a parte técnica. Então é muito importante estar podendo fazer os cursos técnicos para aprender das rédeas, para poder saber equitar o animal de uma forma correta, a atitude certa do nosso cavalo, a forma correta de conduzir, de empunhar. Mas basicamente é somar, é juntar essa qualidade técnica com o assento, a prática, a vivência do dia a dia da montada. Então eu te sugiro sempre estar montando tanto na cela quanto no pelo e poder também estar fazendo cursos de equitação para poder aprimorar e evoluir a parte técnica também. E aí E aí